Conhece alguém que quando tem que falar em público se esquiva de todas as formas porque tem vergonha, fica nervoso, fica tenso, ansioso? Conhece? No episódio de hoje eu vou falar pra você três técnicas pra você vencer o nervosismo e arrasar quando estiver falando diante de um público. Vem comigo que eu vou te contar. Vem comigo que eu vou te contar. Vídeo novo no ar. Pra gente falar sobre controle emocional ao falar em público, nervosismo, ansiedade, eu quero te dizer que essa é uma reação natural que a maioria das pessoas já ficaram ou ainda ficam nervosas quando estão dispostas, aliás, quando estão expostas à situação de ter todo mundo ali olhando pra ela, lá centro das atenções e com receio do quê? De errar. Conhece alguém que tem receio de errar quando está falando diante de um público? Conhece? Deixa aqui pra mim nos comentários, hashtag, eu conheço. Nervosismo é uma reação natural de todo ser humano. Porque quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos sendo avaliados, pode ser que esse sentimento venha à tona. Agora, nem por isso você vai deixar de se apresentar diante de um público. Você já perdeu oportunidades por não se expressar bem? Você já perdeu oportunidades por não saber se colocar da melhor forma possível diante de um público? Duas técnicas base pra você utilizar e uma técnica pra te levar pro próximo nível. Primeira técnica é o jeito que você respira. Se você respirar mais superficialmente, vai te deixar mais nervoso. Então você precisa inspirar e soltar o ar pela boca quando você estiver expirando. Muitas pessoas acabam inspirando e expirando tudo pelo nariz. E só de forma curta. Fica tudo aqui nessa região do seu corpo. Não, você tem que inspirar. Quando você inspira, você fica barrigudo. Quando você expira, você fica tanquinho. Ó que beleza. Então inspire e expire corretamente. A segunda técnica está ligada à sua postura. Existe uma postura e um tônus muscular de nervosismo. Existe uma postura e um tônus muscular de controle emocional. Se você, por exemplo, ficar andando pra um lado e pro outro, ficar segurando a sua perna, ficar retorcendo as suas mãos, vai te deixar mais nervoso. Então, tronco aberto, braços soltos, quadril equilibrado, postura de eu confio em mim, eu vou arrasar, eu vou detonar nessa situação. Não de detonar, de explodir tudo, mas no sentido de arrasar, de ter um efeito uau ali falando diante do público. E de efeito uau eu entendo porque eu desenhei essa metodologia, eu era extremamente tímida, eu morria de vergonha de falar em público. Eu fui pegando todos os conhecimentos da psicologia, da neurociência e do coaching pra pessoa poder controlar suas emoções e arrasar ao falar diante de um público. Inclusive, eu vou deixar aqui um link pra você fazer um download de um livro que está gratuito, onde eu falo sete erros que travam uma pessoa na hora dela falar em público. Então, é só você clicar e fazer o download do seu e-book. Agora, eu quero te levar a um passo além. Eu quero te levar a uma técnica que realmente vai te ajudar a controlar suas emoções quando você estiver ali, sendo analisado por várias pessoas. E essa técnica, ela chama-se diálogo interno. Aquilo que você diz pra você mesmo vai potencializar ou amenizar o seu estado emocional. O que eu, Gislene Esquierdo, dizia pra mim quando eu tinha medo de falar em público? Eu dizia, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir. Eram essas três frases que me sabotavam. Você precisa identificar qual é o seu diálogo interno. Quais são as frases que você diz pra você mesmo que te sabotam? Você diz pra você o quê? Eu não vou conseguir, é muito difícil, eu sou tímido. Eu não tenho condição de fazer isso. O que é que você diz que você se sabota? Coloca aqui pra mim nos comentários. Você precisa trocar essa frase sabotadora por uma frase que vai te ajudar. Por uma frase que vai te levar pro seu próximo nível. Que vai te ajudar a realizar os seus sonhos. E gente, falar em público te ajuda sim a realizar os seus sonhos. Por quê? Você tem mais visibilidade, você tem mais oportunidades, você ganha mais profissionalmente, você tem mais segurança pra fazer um processo seletivo. Tudo é transformado quando você consegue se expressar em público de forma confiante. Então a terceira técnica é busque ter um diálogo interno que te empodere e não que te sabote. Inclusive, quer que eu fale mais sobre auto-sabotagem aqui nesse canal? Deixa aí a hashtag auto-sabotagem que eu volto pra falar pra você sobre esse tema. Do mais, um beijo. Lembra de deixar seu like, porque isso ajuda o canal a crescer. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!